Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar na prática como você vai fazer para perder peso rapidinho e emagrecer comendo bem gostoso e sem passar fome. Vou mostrar para vocês pratos, como vocês vão montar suas refeições, a quantidade, o que você vai pôr no prato para que você consiga chegar no seu objetivo e emagrecer de uma vez por todas. Então, o que você precisa fazer? Se você seguir e comer só o que estiver nesse vídeo, você pode perder até 3 quilos por semana. Por que é importante você só comer o que eu estiver mostrando aqui para vocês? Para não ocorrer de cometer erro e comprometer o seu emagrecimento. Então, o que eu estou propondo é que vocês assistam o vídeo para que vocês possam se alimentar daquilo que eu vou mostrar para vocês hoje, do jeitinho que eu vou ensinar. O alimento não está nesse vídeo? Não coma, só para evitar que você cometa um erro e acabe comprometendo o seu emagrecimento. Faça isso por 7 dias e depois volte aqui para me contar como foi. Vamos começar com opções bem baratas. Aqui eu tenho 3 ovos cozidos e salada crua variada. Não pode faltar no nosso cardápio aquele omelete delicioso bem caprichado com queijo acompanhando salada variada. Tenho 2 ovos fritos na manteiga com uma boa quantidade de salada. Aqui no canal você encontra também 4 receitas de salada de ovo que é super barato, uma delícia. Eu vou deixar as receitas na descrição do vídeo para vocês aprenderem. Aqui eu tenho um delicioso hambúrguer caseiro que a gente vai montar o lanche exatamente como monta um lanche de hambúrguer, só que sem pão. Então, hambúrguer, alface, tomate, queijo e até mesmo um ovinho. Aqui eu tenho um ovo frito, cogumelo na manteiga e um tomate que eu coloquei para refogar junto com o cogumelo. Aqui eu tenho 2 ovos mexidos com 2 fatias de bacon mais salada. Acredite se quiser, se é uma receita feita com chuchu, eu vou deixar na descrição do vídeo. E essa é uma receita feita com ovos, também vou deixar na descrição do vídeo duas opções maravilhosas. Frango assado, salada de tomate, alface, aqui muito simples, eu tenho carne moída que eu refoguei com um pedacinho de cenoura, brócolis, salada de pepino, de tomate e alface americana. Aqui um macarrão de abobrinha com molho a bolonhesa, um pouquinho de queijo por cima, link para aprender a fazer o macarrão na descrição do vídeo. Aqui uma bisteca de porco acompanhada de salada, você também pode optar por lombinho, por exemplo. Aqui também uma receita que eu adoro, que é um peixe que eu faço na panela de pressão em 5 minutos, eu amo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mais salada, tomate, alface, rúcula e repolho roxo. Aqui arroz de couve-flor com frango, eu tenho carne, tomate e alface, que é a salada. Duas colheres de purê de couve-flor, vou deixar o link com a receita na descrição do vídeo. E eu tenho um refogado de legumes, então tenho cenoura, tenho brócolis, tenho vagem e tenho repolho, que isso você joga na panela, refoga com manteiga e alho, fica maravilhoso. Bem econômica, ovos cozidos, salada de chuchu, salada de repolho e quiabo refogado. Repolho recheado, mais salada, eu vou deixar essa receita deliciosa na descrição do vídeo. Aqui uma carne cozida na panela de pressão, mais salada, com tomate, pimentão, couve-manteiga e espinafre. Conheça meu livro com 300 receitas para emagrecer. O link para você conhecer vai estar na descrição deste vídeo. Para o café da manhã, eu vou começar com as opções mais simples. Aqui eu tenho dois ou três ovos mexidos. Omelete com dois ovos e duas fatias de bacon. Aqui eu tenho uma vitamina de abacate, mas preste atenção, não pode usar leite. Este abacate eu bati com um copinho de iogurte natural sem açúcar. Você pode adicionar um pouquinho de adoçante. É só bater tudo no liquidificador. Aqui dois ovos fritos na manteiga com duas fatias de bacon. Aqui um ovo cozido com guacamole. Eu vou deixar a receita da guacamole na descrição do vídeo. Você pode também optar por três fatias de queijo, três fatias de presunto ou de peito de peru. Lembrando que queijo branco não pode, só pode queijo amarelo. Outras opções bem simples é o omelete, que você pode fazer com dois ou três ovos. E ovos cozidos, que também podem ser dois ou três. Agora pessoal, para quem não quer ovos no café da manhã, eu vou deixar todas essas opções de receitas na descrição do vídeo. Pode fazer tranquilamente no seu café da manhã. Eu não vou passar aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Lembrando que não pode pão, não pode trigo, não pode açúcar. Portanto, vocês precisam pegar as receitas para ficar dentro da dieta. Beleza gente? Então o café da manhã está resolvido. Agora eu vou deixar disponível alguns docinhos. Para se apertar a vontade de comer doce. Vocês vão poder fazer essas receitas sem comprometer o emagrecimento de vocês. Como também infelizmente não dá tempo de passar todas elas, eu vou deixar na descrição do vídeo. Lembrando, batata, mandioca, batata doce, beterraba. Não pode. Então é muito importante vocês pegarem a lista de alimentos que eu vou disponibilizar para vocês no final deste vídeo. É proibido temperos industrializados e molho de tomate industrializado. Use temperos naturais. Alho, cebolinha, salsinha, coentro, orégano, manjericão, temperos secos. Uma cebola por dia é o máximo que é permitido. Tempere com azeite, vinagre e limão. E as gorduras, dê preferência para azeite, óleo de coco, banha de porco e manteiga. Se você sentir fome no meio da manhã, no meio da tarde ou qualquer hora do dia, você pode comer ovos, queijos, tomate, palmito, azeitona. Pode fazer um suco de maracujá, de limão. Pode tomar chá, café, água com gás. É obrigatório tomar 2 litros de água por dia. E as frutas que você pode consumir são coco, morango, abacate, maracujá e limão. Não coma nenhum outro tipo de fruta durante essa semana. Você pode montar o seu prato com aquilo que você tiver e puder, mas não pode comer um alimento que não foi citado aqui. Ou não esteja na lista que eu vou mandar para vocês por e-mail. Beleza? Aqui eu tenho um prato com uma proteína e o restante do prato com bastante salada. Gente, resumindo, é isso que vocês têm que fazer. Então, uma proteína que é carne, frango, peixe, ovos e o restante do prato, muita salada. Você pode também incluir um legume que você goste e que esteja dentro da lista de alimentos permitidos. E não pode faltar farofa, né gente? Mas é uma farofa especial. Não coma qualquer farofa, porque aí você não vai perder peso. Veja como você vai fazer a sua farofa na descrição do vídeo, tá bom? Você pode me seguir lá no Insta e ver o meu diário de alimentação. Você vai ver que eu tenho a couve fazendo parte das minhas refeições, tá bom gente? Então, consuma couve. Você pode fazer a dieta, emagrecer, ser feliz e chegar no seu objetivo. Então, comece. Venha participar do grupo junto comigo no Telegram. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Agora, minha gente, se vocês quiserem receber a lista de alimentos permitidos, é só vocês enviarem um e-mail pra mim, que eu envio pra vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que ele te ajude muito, muito, muito. Faz direitinho que você vai ter o resultado. Se você curtiu, se inscreve, comenta um coração, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer. Muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão.